Estão abertas até 5 de fevereiro as inscrições para o curso de pré-pós da CIPAD, a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da UFPR. O curso de pré-pós tem raízes em uma iniciativa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros ainda em 2013. Em 2018, o NEAB passou a integrar a CIPAD. O objetivo é preparar estudantes negros e negras, quilombolas, indígenas e pessoas LGBTI para concorrer aos processos seletivos oferecidos pelos diversos programas de pós-graduação do país. As aulas ocorrem de fevereiro a junho e o curso abrange leitura e produção de textos acadêmicos em língua portuguesa e também estrangeira, metodologia de pesquisa e escrita científica, além de orientações direcionadas à construção do projeto de pesquisa com foco na área de estudo pretendida. Todo o curso é realizado de forma online. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro e podem ser realizadas através de formulário online no site que está aparecendo na tela. As aulas começam no dia 25 e, para participar, é preciso que o aluno faça parte de uma das minorias acolhidas pela iniciativa. Também é necessário apresentar certificado de conclusão do curso de leitura e produção de textos acadêmicos oferecido online pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mais informações sobre quem pode participar e inscrições no site da CIPAD. Legenda Adriana Zanotto